E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023, vamos continuar nossa saga aí em busca do Snyder, do Lota Matheus, tentar pegar um jogador épico aí na caixa dos épicos da Inter de Milão. Como eu sempre falo pra vocês, tomem bastante cuidado com essa caixa, eu tô sendo patrocinado, tô recebendo, teve campanha da Nex, eu peguei vários vouchers aí gratuitos que adicionaram saldo aí na minha PSN, mas você sabe que eu sempre falo pra tomar bastante cuidado com essas caixas, porque é caça-nico, né mano, não tem condição, eu tô gerando conteúdo aqui e tal, mas no último pack que eu fiz, o pessoal até comentou, ah, amor, eu senti você cansado no pack e tal, porque realmente, mano, é complicado, você vai fazendo packs, vai fazendo packs, vai vindo muito jogador ruim, e você sabe que você tá gastando as moedas ali, que por exemplo, eu usei vouchers pra comprar vários jogos do PlayStation 5, Deus da Guerra Ragnarok, Dragon Ball Z, Digimon, Mega Man, comprei dois Resident Evil 2, Resident Evil 3, vários jogos aqui pra me curtir no PlayStation 5, e eu poderia ter usado esses vouchers das moedas pra comprar mais jogos ainda. Tipo assim, eu não tô gastando nada, porque foi promoção, eu peguei vários vouchers aí gratuitos, porém, eu poderia estar usufruindo eles de outra forma, né, tô gerando conteúdo aqui, tem os anúncios do YouTube, a gente acaba ganhando, tem o pessoal que fortalece aqui sempre, aumenta a quantidade de inscritos e tal, o canal continua crescendo, é muito bom pra gerar o conteúdo, porém, eu sempre alerto, mano, tomem muito cuidado com essa caixa, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né, porque, tipo assim, por detrás do canal, tem muita gente ajudando, e esse ano ainda teve essa questão da promoção da Nex, que quem aproveitou, deu pra pegar muito, entre aspas, muito dinheiro lá na PSN, né, que é a loja da PlayStation, onde a gente consegue comprar as moedas do eFootball também. Aqui, galera, eu creio que no último vídeo eu mostrei esse time aqui, eu joguei poucas partidas depois disso, ainda tô com o mesmo time no online, mas eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, o não relacionado. Olha a quantidade desses jogadores azuis, esses jogadores do fundo azul, são os jogadores da Liga Italiana, são os jogadores que eu peguei por moedas, olha a quantidade de jogador, mano, é muito jogador mesmo, e a maioria jogador fraco. Isso aí tem que tomar bastante cuidado. O próprio vídeo, né, quem não tiver visto meu vídeo de pack opening, dá uma conferida lá, eu creio que ele saiu na segunda-feira, quem não tiver visto, dá uma... faz um esforço e dá uma olhada lá. A gente conversa bastante e tal, mas em questão de packs, em questão de vir jogadores bons, foi bem complicado, mano, bem tenso mesmo. Eu já tinha escutado umas histórias tristes nessa caixa aqui, mas eu não sabia que a nossa ia ser tão complicada, não. Vamos embora aqui, tentar alguns packsinhos. Qualquer coisa eu rodo uma vez ou outra nessa caixa do Real Betos aqui também, só pra ver se a gente tira algum jogador 5 estrelas, porque jogador 5 estrelas rende 10 mil de XP, né, e o XP sempre me ajuda na questão de evoluir jogadores e tal, mas por enquanto vamos focar aqui nos Legends épicos da Ita de Milão, que como a gente já pegou vários jogadores, entre aspas, tá cada vez mais próximo da gente pegar o Snyder ou o Lota Mateus, por exemplo. O Bear Camp, eu não sou tão fã assim do Bear Camp, mas se vier, é lógico que eu não vou reclamar, né. Ainda mais aqui que a gente tá tirando muito jogador 3 estrelas, se vier qualquer Legend épico, já vou comemorar, mano, porque tá, tá urso, nossa sorte aqui no pack tá, não tá com, não tá calibrada não. Ah, mas bora lá, primeiro packzinho do dia. Galera, quem puder fortalecer no like aí, se inscrever no canal, chamar os amigos pra se inscrever, divulgar aí no grupo de Facebook, WhatsApp, com o pessoal que curte aí o eFootball, curte o PES, agradeço demais, mano. E sim, bora lá. Não vou nem falar pra vocês tomarem cuidado nessa caixa, porque os últimos vídeos em si já dão essa dica, né. Pra começar, já veio um 3 estrelas. A caixa tem muito jogador aleatório, mano. Muito jogador 3, 4 estrelas, jogador de overall baixo. Aí a gente acaba perdendo até tempo fazendo vários packs, porque tem muito jogador ruim na caixa mesmo. O Clivest, ponta esquerda aí, evolui bastante, vai ter nível 40, já tá ali com 82 de aceleração. Tem bons jogadores, né? Jogadores que podem evoluir e tal, jogadores interessantes. Mas por moedinhas, é claro que a gente queria tirar outros. Sim, bora pra mais um. Vamos lá, Konami ajuda aí, nunca te pedi nada. Opa, brilhou diferente, galera. O estádio brilhou diferente agora. 5 estrelas, será? Ah, mano, até que enfim. E veio justo o Bergkamp, mano. Dos 3, é o que eu menos queria. Mas, tipo assim, já veio o jogador épico, né? Não tem como eu reclamar, não. Ainda mais depois do último pack e a tristeza que foi. Vou continuar os packs aqui. Quem sabe hoje a gente tá com mais sorte. Já tiramos aí o Bergkamp. Eu queria, dessa caixa, eu queria tirar o Snyder. Mas se viesse o Lota Matheus também, eu não iria reclamar, não. Tá aí o Bergkamp. O Bergkamp jogou na Inter na temporada 93, 94. Essa cartinha dele é relativa a essa temporada. Pode ser que ele jogou mais anos lá. Mas essa cartinha é relativa à temporada 93, 94. Dos 3, galera, o Bergkamp é o que evolui mais em questão de nível. Ele vai até o nível 38. O Lota Matheus, se não me engano, vai até o nível 33. E o Wesley Snyder vai até o nível 35. Tá aí o Bergkamp com 82 de controle de bola, 80 de condução firme. Passe rasteira, 78. Contra-ataque rápido, 70. Posse de bola, 80. Excelentes habilidades ali de jogador. Chapéu, controle com a sola, precisão de distância, passe de profundidade, curva pra fora. Bacana demais a apresentação ali do estádio. É o primeiro Legend que eu tiro em pack open, porque eu não faço, né? Não faço pack open nessas caixas. E o primeiro Legend épico que eu tiro, porque é a primeira vez que a Konami manda caixa com Legends épicos, né? Aí foi a primeira vez que eu tirei. Bacana demais a apresentação. Pena que a gente já rodou várias vezes pra conseguir tirar o primeiro. Vamos na sequência aqui, bem rápido, pra ver se vem mais alguma coisa. A gente teve que pegar 50 jogadores pra ver o primeiro Legend. Ó, jogador 4 estrelas. Não vou reclamar, não. É o Randanovic. Randanovic antigamente tinha um overall maior. Poderia ser considerado, hein, jogador 5 estrelas, né, aqui no eFootball. Mas agora já tá com overall um pouco menor a carta normal dele. 4 estrelas, overall 79, né? Eu lembro do Randanovic e várias cartas de destaque dele em outras versões do Pass. Catava pra caramba, mano. É, agora voltou ao normal. Já tiramos mais um 3 estrelas. Hora que eu vi o camisa 10, eu achei que era o Snyder. Eu não sei com qual camisa que o Snyder tá, qual o número. Se é a 10 mesmo, se é outra. Aqui não mostra, não, né? Hora que eu vi o 10, eu falei, ah, será que já é o Snyder? Aí quando eu vi o nome, tava do... do Bear Camp. Mas tá bacana. Menos mal. O último pack não teve nada disso. Vamos seguir aqui, fazer mais alguns. Porque, tipo, na minha opinião, mano, essa quantidade de moedas que a gente gastou, a gente já teria que ter pegado pelo menos 2. Só que demorou muito pra ver o primeiro. Ó, jogador 5 estrelas. Só que agora eu tô ligado, né? Que a apresentação... O Barella, jogador muito bom, evolui pra caramba. Agora eu tô ligado que a apresentação dos épicos era diferente. Eu achava que mudava só a música e tal, mas o próprio estádio já muda. Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca tinha visto, galera, que o pessoal faz pack opening no YouTube e tal, eu tô sem tempo. Esse ano eu nunca tinha visto essas dos Legends épicos, né? Até porque eles chegaram na quinta-feira da semana passada. Tá aí o Barella, vai ter o nível 35, avaliação B essa semana. Jogador muito bom, cartinha bem interessante. Quando eu tiver com XP sobrando, pode ser que eu evolua ele. E a gente fez a bandiga aqui no Snyder e veio mais uns 5 estrelas, né? Hoje eu acho que a gente tá com sorte, mano. Porque no último pack, meu Deus do céu, foi bem complicado. Sim, bora pra mais um. Galera, eu fiz o seguinte, eu vou começar a pular aqui. O El Sharaoui, cartinha interessante. Eu vou fazer alguns packs rápidos pra ver se o estádio brilha mais uma vez, porque eu tô sentindo que a gente tá com sorte hoje. Aí eu vou dar uma acelerada aqui pra ver se vem mais alguém. Pro vídeo não ficar tão grande assim. O Kostik, 4 estrelas. Eu nem esperei aparecer a quantidade de estrelas, dessa vez eu vou tentar esperar um pouco. Mas agora que eu já vi, né? Opa! Jogador 5 estrelas. Agora que eu já vi como é que é a apresentação, a gente já sabe mais ou menos que horas que vai vir o... os épicos, né? Cartinha 5 estrelas, a Geraldo Ebrige, provavelmente vai virar preparador de XP no nosso time. Mas tá interessante. Acho que esse aqui vai ser o décimo pack aí do... do vídeo. A gente já conseguiu... alguns jogadores 5 estrelas, já conseguiu... um Legend Epico. Eu tô na esperança de vir mais uma. Eu tô na esperança de vir mais um Legend Epico nesse vídeo aqui. Porque a gente já sofreu demais na outra tentativa. Eu tô na esperança de vir mais uma. É, agora voltou aquela sequência de jogador 3 estrelas. O zagueirão Kalulu evolui pra caramba, jogador rápido também. Quando eu tiver um tempinho, vou tentar deixar o Kalulu aí no máximo. Eu vacilei, eu tinha o Kalulu do pack premium, mas eu acho que acabei dispensando ele sem querer. Eu ia guardar os que eu guardei e mais o Kalulu. Eu acho que acabei dispensando ele, guardei só o Theo Hernandes, o Tonale, o Rafael Leão e o Tomori, eu acho que o zagueirão Tomori. mais uma cartinha 3 estrelas. fazer aquela mandinga aqui no Snyder, pra gente ganhar um tempo também, né? Tem gente que fala que é bom fazer packs, tipo assim, você faz uns 3 packs, aí vai jogar uma partida. Aí faz mais 3 packs, vai jogar outra partida. Que aí é bom que dá um dá um tempinho também entre os packs. Ou então faz num dia, faz num outro. É lógico que muita coisa é coincidência, mas entre aspas, faz sentido, né? porque o algoritmo que é Konami distribui esses packs. Provavelmente ele tem alguma coisa relativa a tempo. Algoritmo randômico e tal. Simbora pra mais um. Começou a vir jogador muito fraco aqui agora. com 4 estrelas pra alegrar um pouquinho. É o Gozins, jogador da... Acho que tá na Inter de Milão. Eu lembro dele em outro time da Liga Italiana antigamente. Tá aí o Pedro. Avaliação a essa semana. Espanhol Pedro. Já teve cartinha excelente no... No PES. Só que de uns anos pra cá o Pedro tá meio... Entre aspas, tá desaparecido, né? Eu lembro dele jogando no Chelsea. Agora ele tá na Liga Italiana. Jogador 4 estrelas. É o Chesney. Goleirão Chesney. Lembro dele também com overall de jogador 5 estrelas. Vou fazer o seguinte, galera. Vou rodar um aqui na caixa do... do Real Betts. só pra gente ver como é que tá nossa sorte aqui. Eu queria um jogador 5 estrelas pelo menos. Aí, ó. Pelo menos aqui a gente conseguiu. É o F aqui. Acho que o melhor jogador da caixa é o F aqui. A gente conseguiu pegar ele aí de prima. Mas pode ser que eu nem utilize, né? Mas pelo menos se eu quiser dispensar como ele é 5 estrelas ele gera aí 10.000 de XP. Já vou pular aqui, galera. Jogado 3 estrelas? Meu Deus do céu. Dá uma acelerada aqui também. Dessa vez foi 4 estrelas o MD-ROM volante que evoluiu bastante também. Não tanto assim mas vai ter o nível 30, né? Já dá um... um upgrade interessante. Fazendo essa mandinga aqui no Snyder Galera, acho que eu vou fazer mais tipo mais uns 4, 5, 6 pecs aqui no máximo pra ver se vem mais um Legend aqui dos épicos. Eu tava com uma sensação boa aqui pra esse vídeo já tinha tirado um mas agora deu uma esfriada, né? Aí qualquer coisa a gente faz outro também não sei se vai dar tempo qualquer coisa a gente tenta mais uma vez. É o jogador 3 estrelas. A gente tava com uma sorte relativamente boa no início. Aí daqui a pouco já começou o caldo já começou a engrossar de novo. Galera, quem tiver acompanhando aí a estreia puder deixar o like se inscrever no canal me ajudar a compartilhar esse vídeo agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Mano, eu perdi a conta. Ó o Jovich eu perdi a conta da quantidade de jogadores 3 estrelas que a gente tirou aqui. mais um 3 estrelas meu Deus do céu Radonzic Radonjic Simbora pra mais um Vamos lá Dona Konami vamos ajudar Nossa mano mais um 3 estrelas Felipe Anderson o brasileiro Felipe Anderson trabalha a ação A essa semana vai ter o nível 32 79 de aceleração 77 de velocidade controle de bola 72 condução firme 77 drible 74 equilíbrio 74 boa cartinha também Desculpa aí galera depois eu vou tentar evoluir o Felipe Anderson pra dar uma fortalecida do nosso time só de brazucas também Felipe Anderson seria um bom jogador pra algum time brasileiro repatriar ele né trazer ele de volta ó jogador 5 estrelas Lukakão da massa carreta Lukakão queria muito tirar esse jogador pena que demorou pra caramba e pena que foi pro Moedas também camisa 90 e da Inter de Milão voltou pra Inter de Milão eu não tinha o Lukaku não me recordo se ele já veio de stack acho que ter o pack premium né ter o pack premium da Inter de Milão pena que ele tava a ação D essa semana ter o pack premium da Inter de Milão mas fora isso acho que o Lukaku não tinha vindo de stack não aí a gente tirou agora essa cartinha dele que é a cartinha pro GP porém foi utilizando moedas né aí já passei isso aí com a dona Konami jogador 3 estrelas tem hora que eu não tô nem olhando mas mais um jogador 5 estrelas nesse vídeo aqui mano como a gente já tinha pegado vários no outro vídeo nesse vídeo aqui tá vindo jogadores já veio Legend Epic e tal tá vindo uma quantidade boa de jogadores 5 estrelas mas tem hora que a gente dá azar também passou uma moto aqui agora tem hora que a gente dá azar também de vários jogadores 5 estrelas que vieram poderiam ser Legends Epic aí faltou aquela aquele último passe faltou aquela pitadinha de sorte aí jogando 3 estrelas pra vacalhar o negócio armaria a Konami mandando o boga ó galera eu tô com 650 moedas eu tô até vendo a gente vai acabar rodando mais 6 aqui quando quando as moedas são de graça é outra coisa né se eu tivesse pagando eu tinha rodado 3 vezes aqui no máximo lembrando galera que eu peguei muito na promoção da Next vários inscritos aqui do canal comentaram Ramon consegui pegar o voucher de 50 Ramon consegui pegar 4 vouchers de 50 pessoal falando que fez pra mãe pro pai pro irmão eu creio que a promoção foi até tipo 30 de agosto até o final de agosto 31 de agosto mas muita gente aqui do canal conseguiu pegar e já tem meses que eu tô falando tem gente que chega por agora ou então não tava sabendo aí deixa nos comentários tipo assim Ramon que promoção da Next é essa e tal pesquisei aqui achei mais ou menos é porque eu acho que venceu galera venceu o prazo dela mas já tinha tempo que eu tava falando dela aqui no canal jogador 4 estrelas daqui a pouco eu reverto a caixa sem querer aqui aí eu sinto um trem galera que puder fortalecendo o like aí agradece demais mano mais um jogador 4 estrelas é o Dzeko camisa nova e o Dzeko ele tá na Inter de Milão também eu lembro dele jogando pela Roma pela Roma galera eu tô com 350 moedas ali vamos fazer mais 3 packs aqui gente ó pra vocês 1 2 3 4 5 jogadores aqui nessa tela que poderiam ser os dois legends épicos né a gente já poderia ter entre aspas finalizado nosso objetivo aqui mas infelizmente faltou um pouquinho de sorte também e ó aqui nesse vídeo de hoje a gente tá até com um pouquinho de sorte é só porque eu falei veio mais um 3 estrelas nada do estádio brilhar diferente dessa vez um jogador 4 estrelas vou esperar um pouquinho o Hinaldo eu tenho a cartinha do Hinaldo do Paris Germain agora a gente tem a cartinha do Hinaldo da Roma o meu Hinaldo se não me engano tá no máximo no primeiro dia de futebol eu já deixei eu comprei o Hinaldo já deixei no máximo utilizava ele bastante no comecinho cartinha muito boa ainda mais pra times mais básicos né times iniciais cartinha do Hinaldo é bem interessante é um meio o próprio estilo de jogo dele já fala é um meio versátil galera eu tô com 150 moedas ali último pack ao todo a gente já pegou 78 jogadas nessa caixa aí agora vamos pro pack 79 somando tudo né será que a gente consegue mais um Legend de hoje já conseguimos um é pelo visto não nossa pra finalizar veio mais um 3 estrelas é a cara desses packs dessas caixas aleatórias galera vocês podem ver a caixa tá aí tá mais dois dias eu tô gravando aqui durante a semana eu vou soltar os vídeos aos poucos mas vocês podem ver ali ó 71 barra 150 a gente já pegou muitos jogadores nessa caixa e por enquanto só conseguimos tirar um Legend Épico e não foi o Snyder né que a gente tá focado no Snyder veio o Bear Camp pelo menos vem poderia ser pior pode ser que eu trago trago mais packs nessa caixa mas eu tô bem desanimado bem desanimado mesmo é claro que esses vídeos são muito bons vai gerar conteúdo pro canal vai gerar inscrição vai gerar anúncio e tal vai esclarecer pro pessoal que essas caixas realmente são muito difíceis que as vezes eu só falando aqui o pessoal não entende muito bem mas quando vê o vídeo o pessoal sempre fala nossa gastou demais e não conseguiu tirar praticamente ninguém e tal isso aí entra mais fácil na cabeça do pessoal galera quem puder fortalecer com like se inscrever no canal me ajudar a compartilhar esse vídeo aí nos grupos de facebook o whatsapp agradeço demais mano muito obrigado por tudo abraço até a próxima falou